Hello cheirosos e vambora pra mais um vídeo e no vídeo de hoje selecionei pra vocês aqui perfumes da natura fiz um top 5 aí de perfumes sedutores, de perfumes que combinam com outono, com dias um pouco mais frios perfumes que eu gosto de usar em climas um pouco mais amenos, mas que também garantem sedução, tá gente? perfumes um pouco mais quentes, que tem um andamento maravilhoso na minha pele não digo pra vocês que eles são aqueles bem quentões de inverno, não aí eu tenho até uma outra seleção pra fazer mais pra frente pra vocês mas eu acho esses daqui bem outonais mesmo ou pra quem curte também, né, aquele perfume mais noturno, com aquela pegada mais oriental assim, de fundo mais adocicadinho acho que eles vão super combinar, porque são realmente perfumes que eu amo espero muito que vocês curtam esse vídeo vai se inscrevendo no canal aí, você que já me assiste, vai lá checar se você já tá inscrito ou pra você que entrou aí a primeira vez pelo vídeo, também se inscreva eu te convido a se inscrever, pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui a respeito de perfumes e vai me acompanhar lá no Instagram também, arroba Thaís Pimentel oficial por lá, estamos sempre conversando sobre perfumaria bom gente, Natura, né, marca nacional que eu sou realmente fã adoro todos os produtos da casa, gosto de tanto produto pra pele, cabelo, sabonetes e aqui em casa eu sempre tô comprando coisas da Natura, eu tô usando a Natura frequentemente, né Natura também me manda vira e mexe produtos aí pra fazer vídeo pra vocês o que me deixa bem feliz então esses perfumes aqui são realmente perfumes que eu já uso, que eu conheço, que eu já testei alguns deles tem resenha aí única também, apenas dele, né dou perfume um vídeo exclusivo aí pra que você possa conferir tudo que eu falo a respeito dessas fragrâncias, tá e aí eu fiz essa seleção aqui, um top 5 aí, vamos dizer assim, pra vocês vou começar com o Luna Intenso gente, essa fragrância é uma fragrância que eu amo, tá eu sempre comento pra vocês que ele me lembra uma taça de vinho e taça de vinho super combina, né, com a época outonal ou então mesmo com uma noite um pouco mais fresca, né adoro essa fragrância aqui, acho que ele também é elegante ele tem um quê, assim, levemente ardidinho de fundo o doce dele é na medida, ele tem um floral muito aparente aqui também um perfume marcante, sedutor, costuma atrair elogios os homens costumam gostar muito dessa fragrância aqui acho que ele tem um andamento maravilhoso na pele é, Natura normalmente tem aí perfumes, né, que tem andamentos muito bons na pele e esse daqui é um deles, tá, gente o Luna Intenso, pra mim, ele funciona super bem teve uma época que eu usava o olhinho dele também e aí ficava aquela bombinha na pele o olhinho eu gostava muito de usar porque dava aquela hidratada e ficava com aquele cheirinho maravilhoso, né vira e mexe tem alguns kits aqui dessa linha que a gente fica doida pra testar tem gente que compara ele ao Euforia de Calvin Klein então pra quem curte euforia aí, eu concordo com essa comparação eu acho que quem gosta de euforia, quem curte euforia vai gostar dessa fragrância aqui, né, é uma opção nacional aí pra tá ali brincando, né pra tá usando realmente no estilo euforia, tá por isso que eu acho que ele é mais noturno, mais sedutor perfume mais mulherão mesmo, tá então primeiro o Luna Intenso vamos partir agora pra um perfume mais docinho, né que tem aquele que, assim, adocicado mas que não deixa de ser também com o seu toque de sedução estou falando do Luna Absoluta eu adoro essa fragrância, eu sei que ela não é amor de todo mundo, não mas pra mim me agrada super é um perfume que tem aqui, né, o seu que também frutado aqui aqui ele já puxa mais pra um lado frutado eu achei ele um perfume jovial, alegre, despojado mesmo com o toque sedutor que ele tem ele tem um cheirinho aqui de fundo que lembra um chocolate meio amargo, assim, sabe coisa desse tipo, um cacau então ele torna ele aquele perfume que traz uma nuancesinha gourmand, assim mas o floral dele também tá sempre presente tem um leve que ardidinho aqui também, né eu acho que esses perfumes aqui, eles exalam muito bem eles têm aquela pegada um pouco mais ardidinha pra poder realmente brincar com a fragrância e por isso que eles combinam tanto com climas mais amê o frutado dele aqui fica por conta da framboesa uma framboesa bem docinha, bem agradável muita gente compara ele ao Tressor Lanoui eu comparo ele ao Miss Dior Absoluta e Blooming acho que eles são perfumes que vão na vibe dele também porém ele é mais aberto, ele é mais dia a dia, sabe é um perfume que dá pra usar tanto no dia quanto à noite e ele vai ter essa pegada adocicada, intensa, que chama atenção também maravilhoso, Tom Luna Absoluta aí no meu top próximo perfume foi um lançamento recente perfume de arrasar quarteirão, tá gente e esse daqui já é um floralzão, essencial, único acho que ele super combina com a época mais outonal, invernal até primavera acho que ele combina também é um perfume marcante, potente, floral branco um jasmin super aparente que tem aqui com o fundo adocicado, com aquele fundo que realmente traz pra ele todo um corpo, né, de uma fragrância impactante de uma fragrância que mostra, assim, que aquela mulher sabe o que ela quer que é uma mulher decidida, que é uma mulher empoderada, sabe esse perfume ele traz aquela coisa do empoderamento acompanhado da sedução também, tá gente todos eles aqui tem um toquezinho sedutor então essa fragrância aqui, lembrando que ele também foi lançado gente, com o objetivo de ter aí o refil, que eu achei super legal vale a pena, o refil é mais em conta, né e o frasco também é lindíssimo então quando acaba o frasco, dá pra ir no refil repor e continuar mantendo o frasco que eu achei bem bacana esse incentivo que a Natura deu aí então provem, quem já conhece essencial único comenta aí pra mim, porque ele é um lançamento super recente e eu fiquei muito encantada com o floral branco que tem aqui acho que ele vai ficar lindo pra época de outono e inverno também então esse daqui é o essencial próximo, um perfume que também não foi amor 100% de todo mundo não mas meu, desde que ele lançou eu amei esse perfume eu acho que principalmente por causa do corpo floral dele estou falando do Luna Valentia ele não é tão bombinha quanto o Luna Intenso não o Luna Intenso eu acho que ele é mais mulherão porém, o Luna Valentia ele tem um floral aqui muito confortável no meio, gente ele é adocicado, ele é cremoso, ele é macio sabe, como se você estivesse passando um hidratante perfumado na pele mas o floral dele é um floral muito agradável então eu sinto que ele é um perfume assim que traz aquela coisa do docinho floral muito bem equilibrado também dá pra usar de dia ele tem toda essa roupagem aqui, né que parece um perfume bem noturno mas dá pra usar de dia sim tanto com aquele clima um pouco mais ameno ele também vai super combinar é o tipo de perfume que quem sentir o cheirinho em você e depois sentir o cheirinho por aí vai lembrar de você porque ele marca a presença ele marca a pessoa que tá usando aqui ele tem um corpo frutado vermelho, sabe de amora, de cassis, de morango então ele tem um corpo frutado vermelho bem aparente e depois as flores ali do meio me agradam ele tem uma rosa que eu sinto bem aveludada aqui no meio então pra mim ele é um perfume muito maravilhoso e ele é diferente acho ele diferenciado, sabe não é um perfume parecido com muitos perfumes por aí não é um perfume que quem sentir por isso que eu falo pra vocês quem sentir em você e sentir ele depois vai lembrar porque eu acho ele diferenciado então Luna Valentia mais um perfume que eu acho que fica perfeito para outros e o último perfume não menos importante o meu top top nos tops ali da Natura é o Unartisan essa daqui é a minha versão já um pouco mais antiga o frasco deu uma mudada tem gente que acha que ele veio um pouco mais fresco também um pouco mais leve mas o teste que eu fiz aí da fragrância nova eu não senti tanta diferença não mas esse aqui é um perfume maravilhoso eu acho ele diferente de todos o floral dele pra mim é único ele tem um floral muito maravilhoso o fundo dele lembra um pouquinho o Luna intenso, tá? tem aquele, né aquela coisa assim da taça de vinho que eu comentei com vocês no fundo mas aqui ele é mais aberto ele exala mais é um floral mais jovem também digamos assim então eu achei ele um perfume um pouco mais alegre um pouco mais vibrante gosto muito da rosa da peônia desse corpo floral que ele tem e que quando se mistura com as frutas fica ali na medida pra mim, né com um pouquinho daquela pimenta que exala super assim de fundo então maravilhoso muito sedutor muito sensual perfume que também arranca muitos elogios ok? então é isso galera esse foi o meu top 5 aqui outonais da Natura quero fazer com as outras casas também deixem sugestões aí se vocês querem mais casas nacionais aí pra eu trazer pra vocês os meus outonais favoritos e com aquele toquezinho de sedução, né que a gente sempre gosta espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo quem curtiu dá aquele like aí pra mim um super beijo pra vocês até os próximos vídeos tchau, tchau 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 tchau